Olá você que assiste esse vlog. Realmente não sou eu que faço esse tipo de introdução, mas os meninos estão muito ocupados ali atrás, como vocês podem perceber. Hoje estamos em um manifesto, como vocês podem ver aqui atrás de mim, e a gente vai gravar o nosso vlog. E eu estou aproveitando que eu uso o amplificador da casa, eu não preciso me envolver tanto em tarefas de montagem, igual eles precisam. Embora eu já tenha feito a minha parte, e hoje, além da gente, rola um Queen Cover e um Whitesnake Cover, e eu acho que a casa vai lotar. E vamos ver se os garotos ainda estão ocupados, vamos encher o saco deles. E vamos ver se você. O que é isso? É isso aqui que eu faço Assim que tudo ele for Aí ele for aceso Vamos lá Obrigado A Gabiara Oi A Gabiara Bem amigos da internet Estamos aqui em mais um vlog do String Breaker Estamos no Manifesto Mario Dilsen já fez essa introdução Ó a Gabiara Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.